Oi meninas, o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é bem esperado, vocês estavam me pedindo muito mesmo e eu trouxe pra vocês a resenha completa da linha Bomba da Fina Flor, pra quem ainda não conhece, essa é a linha e ela é composta por shampoo, máscara de tratamento e creme de pentear, e antes eu quero já agradecer a equipe da Fina Flor por ter confiado e me enviado aí os produtos e eu amei mesmo testar a linha de vocês, e agora vamos lá saber o que eu achei se dá resultado, e eu espero muito mesmo que vocês gostem desse vídeo, então vem comigo! E aí 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 No shampoo vem número 1, que é o primeiro passo Na máscara vem número 2 E no creme de pentear, número 3 Então vem ligando a sequência E vamos falar o que vem dizendo aqui na embalagem e o que promete Vem bem grande aqui o nome bomba, dá pra vocês verem E aqui vem dizendo shampoo multivitaminas Ele contém vitamina A, depantenol e óleo de rícino Que é muito importante pro crescimento do nosso cabelo E vem dizendo aqui explosão de crescimento Essa é uma linha liberada pras meninas aí que fazem as técnicas de low e no-pull Vem dizendo que é liberada, acho que vai dar pra vocês verem aqui É liberada, então tá super aprovada aí pra vocês meninas Na parte de trás vem dizendo Cabelos curtos e sem força, acabou o drama capilar Pensa num close certo A linha bomba da Fina Flor é uma explosão de força, hidratação e crescimento pros seus cabelos Esqueça os dias de fios opacos e sem vida Agora só vai dar, gata, que cabelo maravilhoso E não, não é milagre, porque ser vivo é isso, glamour sempre Então, primeiramente já quero falar pra vocês dessa embalagem que é maravilhosa Eu amei, porque não precisa você tirar tampa, nada É só você levantar aqui em cima e o produto já sai É muito, muito prático mesmo Então o shampoo é assim, a máscara também é assim E o creme de pentear também Então eu adorei a embalagem Sem contar que é super linda, né? Bem colorida Então a embalagem tá, ó, super aprovada e eu amei Agora vamos falar sobre o cheiro Que tem muitas meninas que se incomodam com cheiro de produto Então eu sempre gosto aqui de comentar se o cheiro é bom, se é forte Se não dá pra sentir tanto Então o cheiro dessa linha aqui é muito, muito, muito bom Sou muito ruim de definir aí cheiro, não sei Mas é muito cheirosa mesmo E fixa no cabelo Agora eu vou estar mostrando aí pra vocês a consistência de cada um O shampoo, ele é transparente, mas ele não resseca os fios Não resseca mesmo A maioria dos shampoos que são transparentes Ele tende a ressecar, a limpar mais o nosso fio Com esse shampoo aqui eu senti sim que limpa muito o seu couro cabeludo Fica super refrescante É uma delícia E ele não resseca o cabelo Não resseca mesmo Pode confiar Agora vamos pra máscara de tratamento Vocês estão vendo aí que ela não é aquela máscara super consistente Bem grossinha Ela é mais emoliente Mas hidrata muito Muito mesmo Quando você vai passando ela no seu cabelo Dá pra desembarassar os fios Quando você vai aplicando mecha a mecha Então a máscara também é maravilhosa E agora vamos pra o creme de pentear Vocês sabem aí que eu adoro aquele creme de pentear Bem consistente, bem durinho Que define muito o nosso cabelo A primeira vez que eu testei essa linha Eu fiquei aí com o pé atrás com o creme de pentear Na maioria dos cremes mais ralinho Que não tem muita consistência Vocês sabem que é mais difícil aí De segurar, de definir o nosso cacho Gente, me enganei feio hein Pensa em um creme que define o cabelo Vocês vão ver aí no resultado final Gente, o cabelo fica mega definido E eu tive vários DF com ele Não precisei misturar com nada Não precisei passar nenhum óleo E deixa o cabelo tão brilhoso Tão hidratado Não fica com aquele aspecto áspero De cabelo seco Gente, é incrível Realmente cumpre com o que promete E agora eu vou deixar aí passando pra vocês Algumas fotos do antes e depois do meu cabelo Sobre o crescimento Algumas de vocês já me perguntaram aí Se essa parte da frente do meu cabelo caiu Se eu tive alguma queda no meu cabelo Por eu ter duas falhas aqui do lado Que isso se chama calvície O meu pai é calvo Então eu também tenho essa entradinha E nunca crescia cabelo nessas partes daqui Depois que eu comecei a usar essa linha Gente, eu fiquei espantada O meu cabelo começou a crescer Vocês vão tá vendo aí foto E vou tá mostrando aí em vídeo também Que o cabelo tá crescendo muito Já cresceu real mesmo Não é enganação Não tô indicando pra vocês Um produto que não dá resultado Tá aí a prova que dá resultado sim O meu cabelo tá crescendo muito E confesso pra vocês que fiquei chocada E amei demais Demais, demais mesmo Então Fina Flor Se quiser mandar aí outro kit desse Tô aceitando, hein? Gente, dá pra fazer estoque dessa linha Agora eu quero falar pra vocês Os preços Não é uma linha cara Não é e dá pra você comprar Os produtos individualmente Só que a linha completa O resultado é mais rápido E o resultado com certeza É melhor, né? Porque a linha completa Você vai aí ter o shampoo, a máscara O creme de pentear Então o resultado vai ser mais rápido E mais real Então eu vou tá contando agora pra vocês Os preços de cada produto O shampoo custa R$13,89 Todos esses preços Eu olhei no site deles Que vai tá aqui na descrição do vídeo Podem ir na descrição do vídeo Vai comprar essa linha Que vocês vão amar Eu tenho certeza Então, o shampoo custa R$13,89 A máscara o mesmo valor E o creme de pentear o mesmo valor O preço da linha completa Fica R$41,67 Diz aí, gente Que preço maravilhoso Pra uma linha incrível Que dá resultado Você não tem desculpa aí Que é caro, hein? Porque uma linha completa Por R$41,67 Não é cara Principalmente Pra qualidade Que os produtos têm E o resultado Que eles dão Que eu amei demais E o resultado Realmente eu obtive Um resultado incrível Com essa linha E eu indico pra vocês De olhos fechados E é isso, meus amores Eu espero muito mesmo Que vocês gostem Corre Vai comprar essa linha Pra você Porque eu tenho certeza Que vocês vão amar As meninas Que estão na transição Vai ser ótimo Maravilhoso pra vocês E é isso aí, meus amores Link na descrição do vídeo Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Corre Se inscreve aqui Deixa o seu like Me acompanhe nas redes sociais Que eu estou sempre Conversando com vocês por lá Um super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau